Olá meninas, tudo bem? Como vai? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo e hoje trazendo uma hidratação que vai fazer a sua cabeça. Quer saber qual é? Vem comigo! Gente, a hidratação que eu vou trazer pra vocês hoje é a hidratação de arroz. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Se esse vídeo aqui chegar a 100 likes, então, já senta o dedo no like aí, eu vou trazer uma hidratação pra vocês que eu tenho na minha manga, que além de deixar o cabelo mais liso, ela vai fazer com que o seu cabelo cresça mais rápido. Então, se você já quer ver um próximo vídeo aí sobre esse assunto, já senta o dedo nesse like, compartilha esse vídeo com as suas amigas, chama todo mundo pro canal e antes, já se inscreve aqui, porque você não é boba nem nada, né não? Então, se inscreve aqui, ativa o sininho pra você receber as notificações dos vídeos que eu coloco aqui no canal em primeira mão no seu celular e vem comigo que eu vou te mostrar que hidratação é essa. Então, nós vamos precisar de um copo de arroz e um copo de água quente. Você tem que deixar de um dia pro outro essa água no arroz. Daí, no dia seguinte, é só coar essa água, coar esse arroz. E essa água é o que a gente vai usar pra nossa hidratação de hoje. Bem, gente, então qual é o próximo passo? Eu vou colocar água do arroz aqui dentro desse borrifador, tá? Agora é só ir aplicando mecha por mecha. Vocês sabem que eu não pentei o meu cabelo quando eu passo só shampoo pra não danificar os fios, tá? Eu não vou passar muito de mecha por mecha, não. Eu vou separar o cabelo em quatro e vou borrifar. Isso, gente, em todo o cabelo, tá? Dá raiz às pontas, tá, gente? Você pode borrifar, dá raiz às pontas. Vou acelerar um pouco o vídeo pra não ficar chato pra vocês. Bem, gente, agora fica ao critério de vocês se vocês vão querer passar um creme junto ou não, tá? Eu vou deixar de 20 minutos no meu cabelo essa linha do arroz, só a água do arroz. Vou colocar a minha toquinha. Vou esperar 20 minutos. Daqui a pouco eu volto. Meninas, esse aqui é o resultado da minha hidratação de arroz. A hidratação com a água de arroz, né? Que, na verdade, a gente utiliza a água do arroz. Posso te dizer o seguinte. As minhas primeiras impressões, gente, eu não esperava que fosse ficar tão bom. O meu cabelo, além de estar mais lisinho, ele tá sedoso. E que brilho é esse? Gente, vocês estão vendo esse brilho que eu tô vendo? Olha. Olha isso. Que brilho é esse. Então, foi exatamente assim que ele deixou o meu cabelo. Eu acabei de fazer essa hidratação porque eu queria ser muito fiel ao resultado com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi muito bom gravar e deixar o meu cabelo desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Que Deus te abençoe e abençoe também a sua família, tá bom? Tchau!